Salve galera, eu sou o Thiago Pugliese, vocês estão sempre acostumados a me ouvir falar muito sobre treino, estou sempre aqui falando para vocês sobre como a gente tentar achar o melhor caminho para conseguir um resultado bem bacana esteticamente através dos exercícios físicos e normalmente eu dou sempre a orientação que a gente tem que se alimentar bem e hoje eu acabei convidando o meu nutricionista pessoal, Dr. Felipe Chamon, para estar podendo aqui, está batendo um papo com a gente e tentando tirar algumas dúvidas minhas que acabam surgindo sempre e com certeza vai ser a dúvida de vocês. Felipe, muito obrigado pela tua presença e eu queria que você fizesse uma pequena apresentação de você. Claro, claro, eu que agradeço, eu sou especialista em nutrição e atividade física e a gente vai conversar um pouco sobre exercício e dieta, os pontos mais importantes, as maiores dúvidas dos seguidores aí do Thiago Pugliese. Bem, o Felipe foi um cara muito importante na minha vida, na verdade, apesar de educador físico, educador físico muitos de nós temos uma mania de achar que, principalmente quando a gente era mais novo, de achar que a gente já sabia tudo, de que a gente não precisava mudar muito a estratégia de alimentação e durante muito tempo eu tive essa cabeça de fazer a dieta da lua, fazia o que vinha na minha cabeça, mais ou menos pegava os ensinamentos do que eu escutava ali, escutava ali e sempre achava que eu estava fazendo a coisa certa. Quando eu comecei a me clinicar aí com o Dr. Felipe, teve uma transformação no meu shape, porque eu percebi que não só é importante você fazer um treino adequado, um treino intenso, mas é muito importante você ajustar quantidades e momentos adequados da dieta, né, Felipe? É, exatamente. A dieta, ela sempre tem que ser bem montada e direcionada para o tipo de atividade física que cada um faz. Se é um corredor, um maratonista, um ciclista, uma pessoa que treina crossfit, musculação, uma pessoa que faz os treinos do Thiago, os hits de curta duração e alta intensidade. Então, a dieta tem que ser sempre moldada de acordo com a atividade física da pessoa, de acordo com a composição corporal da pessoa, né, e não só isso, também de acordo com a rotina da pessoa. Aí, realmente, as pessoas conseguem, dessa forma, potencializar bastante os seus resultados. Poxa, legal. E, Felipe, o que você acha, assim, como que funciona essa coisa do HIIT no metabolismo das pessoas, com essa relação aí com a nossa alimentação? É, o HIIT é um tipo de atividade física que, hoje em dia, vem se falando muito, né? Antigamente, só se falava em atividade de longa duração, ou seja, uma pessoa que queria emagrecer ia para a esteira e ficava ali meia hora, uma hora ou mais, correndo, caminhando, né, em baixa intensidade. Então, o HIIT veio, né, para deixar a atividade física, acho que, talvez, mais rápida, dinâmica, né? E os estudos mostram que isso aí, realmente, pode potencializar os resultados. Ou seja, uma pessoa que faz uma atividade física, um aeróbico, longo, né, prolongado, de baixa intensidade, tem, realmente, um gasto calórico maior durante o exercício, né? Agora, uma pessoa que faz o HIIT, uma atividade física com explosão, com potência, mas de curta duração, são exatamente os treinos que você passa para todo mundo que está tendo todo esse resultado, né? É um tipo de treino que o gasto calórico é menor, mas tem um efeito, chama efeito EPOC, ou seja, o gasto calórico após a atividade física, ele se torna maior. Tem estudos que apontam uma queima de gordura de até 35% maior, né, com treinos de curta duração. Ou seja, esses treinos que você passa, Thiago, são treinos que duram, geralmente, quantos minutos? A gente vai aí, começa entre 4 minutos e vai até no máximo, que é um tipo de treinamento, né, que a gente, eu sempre falo para os meus alunos, que é o treinamento HIIT, mas também a gente está preparando o nosso aluno para poder fazer o HIIT em alta intensidade mesmo. A gente faz desde tabatas, que são treinos de 4 minutos só de duração, até treinos um pouquinho mais longos, de 20 minutos, que a gente já está falando de um volume um pouco maior até para HIIT, né? Os HIITs normalmente são mais curtos, mas são treinos preparatórios, que também fazem com que o aluno ganhe um pouquinho de volume de treino mesmo para ele poder, na hora da intensidade, estar preparado para buscar aquele estímulo, Chamon. É, justamente, você falou tudo, Thiago, porque uma pessoa que não treina, realmente não consegue treinar um HIIT, né, com a máxima potência, em alta intensidade. Realmente existe um preparo, né, e para ser HIIT tem que ser em alta intensidade. Tem que ser em alta intensidade. Então tem que ter esse preparo, né, e realmente uma atividade física que revolucionou, né, uma pessoa que não tem tempo para treinar, consegue fazer um treino seu em casa, né, pelo que eu entendi, né, até mesmo na academia. Rápido, né, é uma coisa que não ocupa muito tempo, e realmente aumenta o gasto calórico em repouso, ou seja, o metabolismo basal passa a ser maior. Então, ou seja, esses indivíduos, para respirar, né, ou seja, durante o sono, sentado em uma mesa de escritório, passa a gastar mais calorias, né, e calorias, né, de gordura, uma boa parte de gordura. É, isso é uma dúvida interessante, porque, na verdade, quando a gente fala, a gente fala às vezes para os nossos alunos, pô, quando você faz o trabalho intervalado aí de alta intensidade, o HIIT, a gente fala, não, mas você termina o treino, mas o treino não termina depois que você acaba. O treino vai terminar depois de muitas horas. Como funciona exatamente esse processo de continuidade de queima calórica, de ativação metabólica aí, Chamon? Sim, então, isso realmente tem a ver com esse efeito EPOC, ou seja, do gasto energético após atividade física. Ou seja, depois de uma sessão de HIIT, as trocas gasosas, né, ou seja, de gasto carbônico e oxigênio, elas são como se fossem remoduladas, ou seja, existe um certo, um pequeno ajuste, né, e após o exercício, e durante um bom período, né, durante, na verdade, até mais aí do que um dia, né, isso você vai... Mais do que 24 horas. Mais do que 24 horas. Você pode colher esse resultado no dia seguinte, ainda estar com um gasto calórico um pouco maior, né, mas é realmente devido a um ajuste da troca gasosa, né, ou seja, de gasto carbônico e oxigênio, que a gente está toda hora respirando, né, e isso acaba proporcionando uma oxidação maior de gordura. Porque a gordura, né, a gente fala, tem que queimar a gordura. Na verdade, a gordura, ela é oxidada, ou seja, a gente precisa de oxigênio para estar queimando, para estar metabolizando gordura. Então, o HIIT, ele proporciona esse pequeno ajuste. Então, às vezes, tem muitos pacientes que me procuram e falam, olha, eu fico o dia inteiro na esteira, fazendo uma hora, duas horas de esteira, eu corro, eu ando, eu faço esteira com ela inclinada, mas eu não consigo queimar gordura. Aí, uma das minhas sugestões é, claro, dieta, vamos ajustar a dieta e se puder conversar com o preparador físico para colocar exercícios de potência, de curta duração, como os seus HIITs, fica sensacional. Realmente, os resultados começam a aparecer em um tempo mais curto. E o que você considera, como que funciona essa combinação aí do HIIT com o, vamos imaginar, com a presença de carboidratos, com a presença de proteínas aí nessa dieta nutricional do paciente, do indivíduo, no caso? Essa sua pergunta realmente é muito interessante, porque hoje em dia eu vejo, como o HIIT é uma coisa que está sendo muito falada, as pessoas me procuram já fazendo o HIIT. Muitas têm uma orientação, o HIIT tem que ser orientado com um profissional, não é um nutricionista, não é um médico, é um preparador físico. E o HIIT, ele é uma atividade física, como ele é de alta potência, ele exige mais do organismo carboidrato. Então as pessoas me procuram fazendo já o HIIT, vou buscar na internet, faz qualquer HIIT, e não come, vai para o HIIT sem comer nada, vai para o HIIT comendo às vezes só proteína, tomando só um café com óleo de coco, café com manteiga, que também é uma coisa que está em alta, não estou dizendo que isso é certo, nem errado, exato, mas cada um tem que ter a sua dieta, tem que ter um propósito, um objetivo, tem que ser uma coisa direcionada, ou seja, o HIIT é uma atividade física que necessita de carboidrato, é uma via que é ativada no corpo, quando a gente põe potência, que necessita de mais carboidrato. Quando a gente faz isso sem carboidrato, os resultados não são bons, ou seja, pode ter uma redução do metabolismo, pode ter perda de massa muscular, o corpo pode direcionar, ou seja, uma outra via metabólica que vai tirar aminoácidos do músculo e converter em glicose em carboidrato, aí você tem uma perda de massa muscular, ou seja, os treinos do Thiago têm que ser relacionados com uma dieta, ou para quem não está seguindo uma dieta, não tem uma orientação do profissional, come um carboidrato antes do exercício, acho que é, essa é a sua pergunta. você sabe que é um bate-papo muito constante, tanto na academia quanto meus alunos que eu falando direto, mesmo assim eles ainda teimam, Xamon, mas explica o que acontece com esse cara que jantou pesado ontem à noite e acha que vai treinar hoje de manhã fazendo um HIIT, uma atividade de alta intensidade sem comer nada. É, só pergunta boa aqui, porque realmente isso é muito interessante, é uma coisa que eu vejo às vezes até profissionais da área da saúde errando nessa questão, né, porque o carboidrato ele é estocado no músculo, o músculo realmente ele estoca muito carboidrato, na verdade na forma de glicogênio, né, e o fígado ele estoca pouco carboidrato, então o que acontece, as pessoas me procuram e falam, poxa Felipe, eu comi um prato de macarrão no meu jantar às 8 horas da noite, vou fazer o HIIT às 8 horas da manhã no dia seguinte, né, eu não vou comer carboidrato, eu quero emagrecer, falam, mas aí, aí que as pessoas erram, por quê? O músculo, ele realmente tem energia, ele vai usar essa energia, ele vai usar esse carboidrato do macarrão, esse glicogênico, o corpo estocou, que é carboidrato, mas o que acontece, o fígado, ele não estoca carboidrato por mais que 6 horas, né, não é um horário sem exato, mas cada um, né, tem a sua particularidade, mas não dura muito mais que isso, né, então quando a gente vai treinar sem consumir carboidrato, antes do exercício, principalmente de manhã, o que acontece, falta carboidrato no fígado, tem carboidrato no músculo, o músculo vai usar, vai contrair, vai treinar bem, porque muita gente me questiona, mas o treino super bem, vai treinar bem, mas o fígado, ele vai entrar num processo, que ele precisa demandar energia para os nossos órgãos, ou seja, só que vai faltar, o fígado não tem, porque a gente dormiu 6 horas, 7 horas, 8 horas, tem gente que dorme mais, infelizmente não é, não posso, não é uma realidade muito comum a nós, educadores físicos, nem nutricionistas, nem do Thiago, que eu conheço bem, né, e a gente vai treinar sem carboidrato no fígado, aí faltando carboidrato no fígado, ele vai pegar carboidrato do músculo, e converter em energia, para os órgãos, para a nossa função vital, principalmente para o sistema nervoso central, para o cérebro, ou seja, treinar de manhã, sem carboidrato, potência, por mais que você tenha comido bem no jantar, carboidrato no jantar, vai faltar carboidrato durante o treino, para as funções vitais, e aí que começa a perda, às vezes, redução do metabolismo, perda de massa muscular, o treino vai render, até rende, principalmente quando o treino é curto, mas não é o ideal, é o que eu brinco com meus pacientes, falo, às vezes o tiro sai pela culata, a gente faz uma coisa, uma estratégia que parece que vai dar certo, para queima de gordura, mas na verdade, não vai. A gente sente às vezes muito isso na prática, no decorrer do processo, o aluno, além de acabar perdendo massa magra, eu digo até mais, no dia a dia, você percebe que tem mais chances de chegar mais, rapidamente a produção de cortisol, durante o treino, então a fadiga vai vir mais rapidamente, além do que, o cara vai ficar mais estressado, vai ficar mais irritado, enfim, essa acho que é uma dica muito importante, portanto, Chamon, o que a gente pode falar para vocês, faça HIIT, e se alimente bem, siga orientações de um profissional, de um nutricionista, orientações de um personal, não é simplesmente fazendo HIIT, de qualquer forma, tem que ser bem orientado, e quando os dois estão bem orientados, realmente os resultados, é muito difícil não ter, uma dieta boa, um treino bom, uma qualidade de vida boa, dormir bem, também é importante, descansar, e realmente dá para ter um resultado bom, faz toda a diferença, exato, e chegar a ter, às vezes, um abdômen tão sonhado, que todo mundo quer, no abdômen do Thiago, agora eu estou em um pós-operatório, estou lutando com a dietinha, do meu amigo Chamon, estou chegando lá de novo, me esperem, vocês vão ver, bem galera, esse aqui foi o Felipe Chamon, bate papo comigo, a gente vai falar, algumas vezes para vocês, sobre temas variados, então, ativa nas suas notificações, aí no YouTube, para você estar recebendo, esse conteúdo direto, além disso, coloca aqui nos comentários abaixo, para a gente saber, tudo o que vocês querem ouvir, de temas e tudo mais, para a gente poder, estar fazendo esse bate papo, de vez em quando, tentando tirar algumas dúvidas de vocês, espero que vocês tenham gostado, Chamon, super obrigado pelo bate papo, eu agradeço o convite, Thiago, foi um prazer, que seja um primeiro de muitos, poxa, tomara, um grande abraço, meu irmão, valeu, abraço, e aí e aí e aí e aí e aí